O ProArmas está hoje em Brasília fazendo uma manifestação pedindo direito de porte e posse de arma. Eu sei que não é uma manifestação política, ela é uma manifestação única e simplesmente pelo direito. Eu concordo inteiramente com eles, eu não tenho questionamento sobre isso. Eu sei que vai brotar um monte de político lá querendo fazer politicagem, mas mesmo assim a causa deles é muito válida. E eu acho que talvez consiga colocar um pouco de pressão na cabeça dos políticos, ver o que vai acontecer hoje. Vou ficar de olho, eu acho que vai ser bom, produtivo, tem bastante gente, não foi pouco, foi muita gente. Até o momento sem incidentes, tem um grupo de libertários lá também e vamos ver como vai ser. Eu realmente acho válido essa ideia deles. Eu não sei se os políticos, coletivistas, esses caras de esquerda, de centro, vai se intimidar ou parar para refletir sobre o assunto. Eu creio que não, porque para eles não seria benéfico uma população armada. Mas eu realmente acho que essa atitude do ProArmas aí devia ser copiada. Eles, sei lá, fazer mais, com mais grupos, com mais pessoas, sei lá. Eu também não sei como que é a organização do evento, tá? Eu não fico por dentro desses assuntos, eu não corro atrás de assuntos de movimento e tal. Mas eu achei uma iniciativa muito boa. Vamos ver o que dá isso aí. Espero que eles consigam fazer alguma coisa. Eu gostaria de estar lá para poder conversar com alguém, ver o que está rolando de verdade, entender o clima. Eu já vi que alguns políticos apareceram lá e... Para fazer a política de sempre, né? Aquela coisinha que eles fazem, eles dão uma migalhinha para poder... Conseguir alguém para votar neles. Mas o movimento em si, o pessoal da organização lá, me parece bastante confiável, digamos assim. Pessoas de caráter limpa, que estão há muito tempo lutando por essa causa. E eu espero que dê bom, né? Depois eu faço um vídeo, faço alguma coisa mais detalhada. Por hora é só isso. Se inscreve aí e deixa o like. E se inscreve aí.